Cabecinho, olhando o mar Que o aluio, latimbal Cabecinho, olhando o mar Que o aluio, latimbal Cabecinho, olhando o mar Cabecinho, olhando o mar Cabecinho, olhando o mar Que o aluio, latimbal Cabecinho, olhando o mar Cabecinho, olhando o mar Cabecinho, olhando o mar Cabecinho, olhando o mar Amém. 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 Amém.